Gente, a história de hoje é pra emocionar, é pra você sentir um aperto no coração, a história do Jesse e seu Golden, que, cara, conquistou o mundo. Porque se você se aprofundar nessa história, você vai se sentir emocionado do começo ao fim. É uma história de companheirismo, de amor, de fé. É uma história que vai te impactar, cara. É uma história foda. Se você não conhece a história do Jesse e do seu Golden, que vai virar filme, conheça. Porque vai te motivar, vai te motivar. E aí o Jesse começa, ele era mais um, mais um cara como a gente, mais uma mina como você, que era um vendedor no shopping. A vida dele não tava legal, ele tava insatisfeito, sabe? Todo mundo passa por isso, né? Eu e você passa por isso, sabe? Quando a nossa vida não tá legal, quando você sente esse buraco, esse vazio. E o Jesse tava sentindo isso, sabe? O trampo dele não tava mais legal, a vida dele não tava mais legal. Ele sentia que aquilo ali não era a vida que ele queria pra ele. E aí um dia, com seu parceiro lindo, com esse Golden aí, ele falou, cara, vamos mudar isso. Então ele catou seu Fusca, o seu companheiro de vida, seu parceiro, seu amigão, seu Golden. E falaram, cara, a gente vai viver nossa vida de uma forma que a gente vai ser feliz. E eles começaram essa trajetória, cara. Incrível, é uma trajetória incrível. Teve um final triste, mas é uma lição de vida. E eles começaram a viajar o país e depois começaram a viajar o mundo. E o Jesse, seu cachorro, começaram a dividir tudo. E mostraram na internet, tanto que tinha um Instagram de 400 mil seguidores, né? E mostrava essa rotina que era difícil, bastante difícil, tá, gente? É bom ressaltar isso. Era uma rotina que nem sempre era fácil. Mas o mais importante, tinha muito amor envolvido entre os dois. E eles viajaram por vários países, mostrando essa rotina. Ele, né, o Jesse, seu Golden, fofo e seu Fusca. E a ideia era chegar no Alasca, tá, gente? Então a gente vai tentar contar uma partezinha dessa história. Do Jesse, que era um vendedor que trabalhava num shopping, que um dia teve uma crise de pânico. E percebeu que a vida dele não era o que ele queria, que ele tava triste e infeliz. Mas tinha uma coisa que deixava ele bem, uma coisa que deixava ele feliz, que era o seu Golden. Seu parceiro que te fazia transbordar amor e alegria. E foi nessa jornada que o Jesse e seu cachorro emocionaram o mundo. Eles atravessavam vários países com seu Fusca. Gente, e não era fácil, tá? Eles mostravam tudo pelo Instagram. A sua rotina, que muitas vezes tinha dificuldade, tinha perrengue, né? Muitas vezes não era fácil, né? Porque, cara, você vivia na rua, né? Ele tinha uma barraca. Muitas vezes os fãs que seguiam ele no Instagram davam moradia pra ele. Em algumas vezes nas casas onde ele dormia. O próprio cachorro parceiro vendia alguns produtos pra eles conseguirem comer. E em cada foto que você vê aqui, você vê amor. Você vê dificuldade. Mas você vê uma vontade incrível de buscar seu sonho. E eu acho que é isso que o Jesse e o Golden, seu Golden, vai deixar pra gente. Uma reflexão sobre o amor, né? O amor de um ser humano por um cão, né? A gente sempre vê tantas histórias tristes de cães que sofrem maus tratos, principalmente no Brasil. Tantos cães que nesse momento estão acorrentados, que sofrem violência de seus donos. O Jesse, ele mostra como um cão tem que ser tratado. Eles são nossos amigos, nossos parceiros. E essa história é foda, cara. É pra emocionar. Em várias situações aqui, ele e o cachorro, numa trajetória difícil, caótica, né? Que, infelizmente, foi encerrado ano passado, né? Nos Estados Unidos, num acidente de carro, né? E eles tinham como objetivo chegar no Alasca. Era um grande objetivo pra ele chegar no Alasca. Mas aí, no ano passado, aí um acidente mudou tudo. Encerrou essa história que comove, que sensibiliza a gente, né? Eu vou até mostrar agora a cena do acidente. Eu pensei em pôr essa cena, mas em não pôr, em não pôr. Mas essa é a cena, gente. Eu acho que é a cena chocante, que entristece, que é de cortar o coração, né? Porque essa cena aqui encerra uma trajetória, uma história linda, de dois amigos, que mostravam muito como a experiência de um ser humano com um cão pode ser extremamente positiva, né? E acabou, infelizmente. Aqui, né? Vocês veem aqui, ele deu um depoimento pra um podcast. E ele fala, quando ele decidiu mudar isso, né? Ele fala aqui que ele trabalhava como vendedor no shopping. Em meados de 2016 e 2017, ele tava insatisfeito. Muito insatisfeito. Então, eu acho que essa história dá pra contar em várias partes. Eu resolvi contar a primeira parte dela, que teve um final ruim, mas é uma história que emocionou. É uma história que mostra muito sobre amor, dedicação, superação. A história do Jesse, que vai virar filme, tá, gente? A gente torce que esse filme conte essa história completa.